Hoje vamos ficar a conhecer a incrível história de Romário Baró, destaque do Futebol Clube do Porto que já jogou no Sporting. Natural da Guiné-Bissau, Romário Baró viajou para Portugal ainda criança, mas já com o sonho de se tornar jogador de futebol. Começou a jogar no Atlético Voense, no distrito de Lisboa, mas passado um ano mudou-se para Alcochete, onde ficou dois anos na Academia do Sporting. Após vencer um campeonato iniciado, esteve uma curta passagem pelo Sacavenense antes de acinar pelo Porto. Com apenas 14 anos, passou a morar na Casa do Dragão, longe de toda a sua família que continua a viver em África. As saudades não impediram Baró de ser considerado um dos principais jogadores da formação azul e branco. Em 2019, foi campeão nacional de júnior, venceu a Ute League e foi lançado por Sérgio Conceição como titular da equipa principal, tendo participado em 18 jogos até que as lesões se retiraram do 11 titular. Nesse mesmo ano, recebeu o Dragão de Ouro para a Atleta Jovem do ano, sagrou-se campeão nacional e venceu uma taça de Portugal. Ficou no Dragão durante mais um ano, venceu uma supertaça e foi emprestado ao Estorilo, onde fez apenas dois jogos como titular e depois ao Casa Pia da primeira divisão. De volta à casa no verão de 2023, Baró voltou a merecer a confiança do treinador e tem vindo a somar minutos nos últimos jogos.